Água! Água! Bela, eu quero água! Vai ficar querendo! Eu quero água! Crentius, o que aconteceu com você? Eu quero água! Crentius, tá bom, te dou! Eu quero água! Meu Deus, calma gente, o que tá acontecendo? Por que você tá fazendo assim? Eu quero água! Bela, Bela! Não precisava tanta, né? Quanta violência sou! Você que tá pedindo água, rapaz! Mas olha, eu peço um pouquinho de água e olha o balde que ela joga na minha cabeça! Meu filho, aqui é tudo com abundância! Abundância vai ver o peito que eu vou dar na sua cara! Olha, é assim que eu tava falando! Olha só, vamos pra brincar, porque hoje vai ser legal! Olha, eu duvido o pessoal deixar like antes da Bela cair no chão! Meu filho, eu não caio! Ah! Falei? Duvido você ter deixado like antes da Bela ter caído! Ó, comenta lá se você conseguiu, porque esse desafio foi muito difícil e eu duvido vocês terem conseguido! Tá, chega de bagunceira e agora é hora dos salves, né? Agora é hora dos salves! Eu vou mandar um beijo para a Isadora Ribeiro Silva 2004, para o Iago GM Silva e para o Cachorro Top 600! E o meu vai ser para o Ícaro, João Pedro Carpir e Fabiane Brito! Um beijo para vocês! Como que se faz para ganhar esses salves? É só ir lá, seguir a gente nos nossos Instagrams que tá debaixo da nossa cabeça e comentar e curtir a nossa última foto! E daí a gente sorteia lá e dá salve! Pelos nomes de quem comentou! Agora a gente vai brincar de roleta, uma roleta que eles pediram, né Bela? E já tava até nos planos, rapês! Abre aí! Rapês! Deixa eu ver, rapês! Zericórdia, né? Cadê o negócio daqui? Quem preparou essa roleta, ó? Preparou com o coração! Gente, a vida não é como antes! Eu já peguei! Eu também peguei, estou estilo Bolsonaro! Crenjos! Que isso? Quem vai rodar primeiro? Primeiro... Eu! Parou aí! É... Joaquem Pô! Ih, vai! Joaquem Pô! Ih! Joaquem Pô! Ih! Joaquem Pô! Ih! Cortei você! Vai então! Começa, Zericórdia! Tô girando, gira, gira, gira... Ah! Yellow! Yellow! Vai lá quebrando o seu yellow! Ah! Essa daqui, a gente começa com dica fácil ou dica difícil? Dica fácil, porque depois vai ficar difícil! Vocês concordam com isso? Comenta aí que pra próxima roleta a gente pode pegar essas ideias de vocês! Eu concordo! Não olha pra trás! Tá! Vai, 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 vai! Eu vou dar uma dica fácil, você falou, né? Aham! Ih! Ih! Você! Ah! Ah! Você! A dica é você! Eu? Sim! Steve! Dica mais fácil que essa não tem, rapeisa! Ué! Mas pode ser eu mesma ou pode ser você! Só existiu uma! Você? Ah! Mas... Ixi! Mas eu faço voz de tanta gente! Não! Você! Eu? Você é Bela! Eu? No... Passar... Ah! Eu? Bela ou é pequena? Então! Meu Deus do céu! Olha a dica que eu tenho que dar! Meu Deus do céu! Ganhou meio ponto! Gente, você deu a resposta daí! Ó! Tinha que ter ganhado meio ponto! Pelinha! Oi! Eu do passado! Tudo bem com você? Você fez muita cagadinha na vida no futuro, hein? Vou girar! Só pra falar! Para! Gira! Cor de pele! Cor de pele! Pele mesmo? Ah tá! Achei que era outra pele! Não! Não é pele e pele mesmo, né? É cor de pele clara! Achei que era outra pele! Vem que eu já vou botar! Pode botar? Pode botar! Botei! Que nem... Dica? Olha só! Dica muito, muito fácil! É... Faz parte do meu passado! Hum... Parte do seu... Tem eu, tem... Do passado! Tem muita gente, Bela! Antes de você, Steve! Seu pá... Não, não vou falar! Não vou falar! Eu acho que é o seu ex-namorado! Aquele... Aquele que eu queria... Aquele que namorei dois dias? É o Gabi! Oi, Gabi! Que saudades! Ah, eu sei o que eu vou ter aqui! Ó! Sai da frente, Bela! Hoje? Que isso, menino? Não pode! Tá bom! Proherde da paz! Tá bom! Proherde da paz! Tá! Ó o Gabi aqui! Pronto! Isso! Pode! Ó, dá um! Tá errado isso aqui! Porque na época que a gente conheceu, ela não era desse tamanho! Não, é pra não se conhecer mesmo, Bela! Agora ela gira, gira! E você que gosta de diário de vida, você tá acertando? Comenta aí se você tá acertando! Parece! Ih, green! Green, green, green! Green, 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 green! Ah! Como que eu dou dica desse daqui? Uiu, 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 uiu! Se eu falar aquilo que ele quer, é muito fácil! Ih! Hum, deixa eu ver... Vai, deixa eu ver... Vai, rapaz! Barbudo! Barbudo? É do nosso... Ele é mais do nosso passado do que do nosso futuro! Mas... Mas o quê? Mas ele é mais do passado e do futuro! Mas mais do seu passado ou mais do meu passado? Ah! É! Do meu! Então é o seu pai! Não, minha avó errou! Ai, que burro! Eu achei que... Enganei! Nossa, eu pensei que a tua avó tinha barba! Grande! Tem voz que tem bigode! Ai, sogrão! Sogrão é bonito, né? Se é branco, podia ter puxado pra ele! Ah! Olha, querido! Ele é bonitão, rapaz! Olha, se ele não fosse teu pai e a gente não fosse casado... Ele ia ser seu avô! Pronto! Vou girar! Gira... Bora! Roxão! Roxão! Roxão? Qual roxão? Roxão é azul pra você, eu acho, né? Olha aqui na roleta eu quebrando! Não, pra mim é roxo mesmo! Ah! A dica começa a ficar um pouco... Eu vou botar já! É meio fácil... Pode colocar! É meio fácil essa dica! Botei! Pode falar! Esse aqui tem que ser a dica fácil? É meio fácil... É porque eu te dei fácil do meu pai, né? Ai, eu tenho que pensar numa coisa muito, muito, muito... Ah! Ah! Eu vou dar uma dica que não é tão fácil, mas é fácil sim! O quê? Airsoft! É muito fácil! Não é? É? Ai, caramba! O Luquinhas! Agora é só o Clop de Boom! Ah, ah! Clop de Boom! Ah, ah! Luquinhas! Meu lindo! É o Lusquinha! Quem gosta do Luquinhas, deixa eu colocar o dedo aqui, senão o abacaxi vai fechar! Quem já brincou disso? Abacaxi! Ah, eu coloquei dois Luquinhas! Pronto! Vai! Tô girando, gira, gira... Parem! Oh, cor de Pele, hein! Cor de Pele, hein! Vamos lá! Black show! Black... Eita, pomba! Eu vim aqui pra ver! Coitada! Eu tava atrás de você! Não olha! Tá! Dica meio difícil! Ixi! Vai, dica difícil! Pode dar dica difícil! Deixa eu pensar... Porque agora o negócio vai ficar falha! Essa é difícil... É... Eu acho que... Essa é que vai ser difícil! Perna! Tá zoando, né? O quê? Óbvio que tem perna! Não! Perna é a dica! Perna é a dica! Pensa, 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 pensa! Perna... Vou dar mais uma dica! Cachorro, gato, perna... Perna! Ei, 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 ei! Eu sei! É o filho do Lusquinho, o joelho! Ah, você é tão! Olha a carinha dele! Ele é meu joelho! Aham, aham, aham! Que sério, Mito! Eu acho que você podia... Nossa, você falou perna! Eu falei... Meu Deus! Quem que é perna? Tira, 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 tira! Para! Green, claro! Que pra mim é cinza! Tá tudo errado, ó! Ó, agora eu vou... Eu vou dar a dica! Posso dar? Pode dar a sua tia! Minha tia? Pera aí, pronto! Eu vou dar uma dica mais ou menos! Pode dar! Ah, mas é muito fácil essa dica! Pera aí! Antes... Canta, canta, canta! Deixa o menino rodar! Deixa o menino! Esse que tá, esse que tem! Deixa o menino rodar! Rodei! Preguiçosamente! Porque tá calor! Nem rodou! Nossa, tá muito calor! Meu Deus! Tá muito calor! Aí, tá muito calor! Pronto! Agora, vai! Fala a dica! Careca! Dica difícil! Careca! Quer outra dica? Careca! 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 Não! Mas agora tem cabelo! Eu sei! Careca, mas tem cabelo! Pode ser um bebê! É o Benjamin e o Alain! Deixa eu ver! É o Ian! O Ian? Meu irmão! Porque ele era careca e agora ele... Ele cresceu um pouquinho e tem cabelo! Eu estive! Ah, não! É o Felipe! Ele teve a cabeça raspada! Ah, eu não lembrava! Vocês lembravam? Claro que lembrava! Todo mundo lembrava! Só você que não! Ah, agora tá três... Vai! Que eu tô girando! E... Um, dois, três! Tá três a dois! Eu tô girando! Pare! Orange! Eu pego o Orange e você pega o Blue! Tá! Deixa eu pegar o Bruce! Bruce! Ixem! Ixem! Vira de costa um pro outro! Tá! Virei! Virei! Pode ir! Pode ir! Botei! Meu Deus! Ai, cara! Esse eu vou dar uma dica difícil! Eu vou dar uma dica difícil também! Ah, esse não é tão difícil! O que eu penso? O que eu penso? Morto vivo! Morto vivo? Eu vou dar o meu! Nome de jogo! Nome no jogo! É... Pode falar o seu! Qual que é o teu mesmo? Morto vivo! Morto vivo? Nome no jogo! Ah! Eu sei, eu sei, eu sei! Morto vivo, eu acho que eu sei! Morto vivo! Orange Steve! Orange Steve! Orange Steve! Bela! O que que você tá falando? Nome no jogo! Nome no jogo, ué! Não sei! Eu sei! É Nick! Nick de Nickname! O meu é o Astolfo! Acertou! Acertou, miserável! Mas só que você ganhou como a mais acertadora do diário de vida! Eu errei meu irmão! Como que eu posso errar meu próprio irmão? Eu acho que esse é o fim de um relacionamento duradouro! Bela, tá vendo isso aqui? Oi! Volta aqui que agora é tua vez de virar parte da roleta! Porque eu vou te engolir! Tá faltando você lá também! Volta aqui, Bela! Tchau! Volta! Uhul!